e bem-vindos a mais uma viagem ao mundo microscópico aqui no canal Microscopia e Ciência hoje vamos conhecer uma criatura intrigante o Macrostom esse pequeno verme esse plano pertence ao grupo dos platelmitos e é encontrado em ambientes aquáticos tanto em água doce quanto em água salgada ele mede apenas alguns milímetros de comprimento mas isso na verdade o torna um gigante do mundo microscópico esses vermes desempenham um papel importante na decomposição de matéria orgânica e na manutenção da saúde dos ecossistemas aquáticos nessa ampliação maior podemos observar os detalhes da anatomia do macrostomo note como seu corpo é transparente permitindo que vejamos seus órgãos internos em funcionamento o macrostomo possui uma boca ventral que utiliza para se alimentar as dietas variam de acordo com o hábito em ambientes marinhos e salubros muitas espécies vivem no espaço entre os grandes sedimentos se alimentam de algas unicelulares como diatomáceos em água doce são frequentemente encontrados associados a plantas aquáticas onde se alimentam não apenas de algas mas também de zooplâncton e pequenos invertebrados bentônicos essa diversidade alimentar mostra a incrível adaptabilidade desses vermes aos diferentes ambientes uma característica notável é seu sistema reprodutivo esses vermes estão hermafroditas o que significa que possuem tanto órgãos reprodutivos masculinos quanto femininos esta adaptação lhes permite maximizar suas chances de reprodução especialmente em ambientes onde os parceiros podem ser escassos imaginemos então a jornada desse pequeno verme num ambiente repleto de predadores mudanças constantes o macrostomo deve constantemente encontrar alimento e também evitar ser comido sua sua capacidade de regeneração é uma arma poderosa se por acaso ele perdeu uma parte do corpo ele é capaz de regenerá-la garantindo assim sua sobrevivência eu espero que você tenha apreciado essa breve viagem ao mundo do macrostomo se você gostou do vídeo não esqueça de curtir comentar o que você achou e compartilhar para que mais pessoas conheçam incrível mundo microscópico e continue aqui no canal para mais aventuras no microcosmo valeu então pessoal vejo vocês na próxima tchau